Uma boa sexta-feira a todos, sejam bem-vindos a mais um Guide 60, onde eu busco trazer para vocês os principais destaques da semana em 60 segundos. Então vamos lá, valendo! Começando pelo cenário externo, a gente teve mais uma semana em que o investidor seguiu ponderando de um lado o otimismo com a retomada global e do outro o receio com o eventual retorno de pressões inflacionárias mais fortes na medida em que os formuladores de política econômica sigam prescrevendo uma política econômica estimulativa. Ao longo da semana tivemos dados positivos, como a queda às mínimas dos novos pedidos de auxílio de desemprego semanais nos Estados Unidos e também uma balança comercial forte na China. Apesar disso, hoje de manhã a gente teve a divulgação do relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que trouxe dados muito decepcionantes. Quando a expectativa era uma criação de um milhão de vagas no período, no mês de abril, a gente teve a criação de apenas 266 mil vagas. Fato que acabou afastando parte desse receio com a inflação, o que impulsou nas bolsas no momento e derruba o dólar. Enquanto isso, aqui no Brasil, a produção industrial e as vendas no varejo repercutiram negativamente o retorno das medidas de isolamento social em diversas regiões do país em março e o Banco Central elevou a Selic em 0,75 pontos percentuais para 3,5% ao ano e já sinalizou uma alta de igual magnitude em junho. E assim a gente fecha mais um Guide 60 com os principais acontecimentos da semana para os mercados e para a agenda econômica. Até a próxima!